Música Durmo, meia-noite, acordo, vou para a academia Música Música Como é que você deu para o meu pilário? Música Vamos lá! Não sei nem ver, é legal Música Obrigado aí, passou a ver dentro, tá vendo? Eu não tenho uma avisada aqui, eu tô sem a ver. Olha isso! Caí 9x7, mais ou menos. Tem espelho? Tem. Na parte de mais, na parte de mais. Eu convivo com os outros quatro aqui, né? Quer dizer, cinco, seis. A questão da alimentação, que mudou, já é pra mim. Depois do almoço, nós já temos que fazer o exercício mental pra se aquecer pro treinamento. Nós temos um tempo de jogar mais só no quio. Bom, a primeira diferença que eu vejo, assim, entre solo kill e jogar em time é a questão da comunicação e das decisões que você toma dentro do jogo, né? É completamente diferente o solo kill de jogar com o time. Uma questão fundamental do jogo competitivo é a comunicação. Na solo kill a comunicação é quase nula, e no jogo competitivo a comunicação é constante e tem que ser muito eficiente. A partir do momento que você tá se comunicando com o seu time, você tem acesso a informações que você não teria e muito mais rápido. O que te permite tomar decisões completamente diferentes, fazer jogadas mais ousadas, se movimentar de diferentes maneiras pelo mapa. Na minha visão, a comunicação é o ponto essencial que faz o jogo competitivo ser completamente diferente da solo kill. O primeiro jogo contra Diego foi um pouco complicado porque a gente não conseguiu finalizar a partida, mas depois dos outros dois jogos a gente conseguiu aplicar o que a gente queria e teve a vitória. E a gente tinha confiança que a gente conseguia passar da Cade também, só que não foi possível. A gente jogou um pouco mais desconfiante, a gente tava bem estranhados talvez. Não foi o que a gente tava vendo em screens, que a gente tava conseguindo ter um jogo, jogos muito bons contra Cade. Eles entenderam bem mais rápido o meta também, eles usaram Azir e Soraka, coisa que a gente na época ainda não tinha visto que era forte, e acabaram ganhando de forma até tranquila. Música 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 Aí o cara recua até a ponte, a gente leva até a ponte? Não, é óbvio que a gente dá a dive sem ficar na torre, tá ligado? O que eu vou te contar é que ele guardou, tá ligado? Música 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 Música